Por Várzea Grande cada vez maior, Calil 15 Prefeito é daqui pra melhor. Como é bom morar em Várzea Grande, né Calil? A senhora investiu muito na qualidade de vida dos municípios da Várzea Grande. Temos um exemplo, a Via 31, um presente pra Várzea Grande. Onde além de ser um complexo esportivo, é um espaço de lazer. A senhora deixou a casa arrumada, fez muitas obras e nos deu a possibilidade de sonhar com a Várzea Grande ainda melhor. A senhora implantou o ETA. Nós vamos dar continuidade e vamos dobrar o número de escolas em tempo ampliado. Ah, mas que bom, hein Calil? Esse daí você olha, eu vou ficar feliz. Justamente pelo carinho que você tem para com a cidade, para com o povo e pela responsabilidade e compromisso. Nosso pronto-socorro foi todo reformado. Hoje tem uma estrutura fantástica dentro do pronto-socorro, os equipamentos de última geração. E outra, nós temos o privilégio das nossas crianças nascerem na Várzea Grande, como a senhora implantou a rede Cegonha. Faz com que a gente consiga fazer o nascimento dos vazagrandenses aqui no nosso pronto-socorro. Nós vamos ampliar a rede Cegonha, o projeto da senhora. Nós vamos ampliar, até porque a gente precisa que as nossas crianças nasçam na Várzea Grande. É um sonho das mães. A gente vai aumentar esse programa da senhora. A capacidade, né? E investir na saúde, né? Muito bem. Continuar em investir na saúde. Pelos parceiros que temos, nós vamos buscar recursos para construir mais uma UPA na região do Grande Glória, Chapéu do Sol, para atender essa região, São Mateus, Parque Sabiá. Você vai quase em todos os lugares do nosso município e tem o trabalho do asfalto. Isso é muito bom. Tem um dado interessante. Todos os distritos nossos hoje têm ligação com asfalto. Tem ligação. Tem um distrito que não tinha. Isso é muito importante. Até porque tem distritos que vivem da agricultura familiar, que hoje eles têm acessibilidade através do asfalto. Limpo grande. Limpo grande. O que a senhora fez com recurso próprio aquele asfalto. Nós vamos dar continuidade a tudo isso, perfeito? Vamos. Vamos fazer mais de 200 quilômetros de asfalto na Várzea Grande. Perfeito, a senhora tem um programa muito interessante, que é as mulheres empreendedoras. Isso também, Pedro. Nós vamos dar continuidade a tudo isso. Nós vamos criar, dentro da Secretaria de Centro Social, o CEM, o Centro de Empoderamento da Mulher, para que a gente prepare as nossas mulheres para o mercado de trabalho. E a senhora já trouxe agora para o Distrito Industrial duas novas empresas. É. Nós queremos fazer um novo polo industrial na Várzea Grande. Bacana. Para que a gente atraia as empresas, gera emprego e renda. A senhora que ajudou o Distrito Industrial, que estava boa parte dele com a sua infraestrutura comprometida. A senhora foi lá e recapiou tudo. Nós vamos revitalizá-lo. E vamos trazer empresa, né, Calil? Trazendo emprego. E é isso que nós precisamos. Acaba gerando emprego e renda, né, Pedro? Bastante. É isso. Daí é muito bom. As próprias obras públicas geram emprego e renda. Trabalhando a vida pública como secretário, a gente aprende muita coisa. E essa experiência a gente vai devolver com muito trabalho para a Várzea Grande. Eu sou muito grato. Estou junto com você, hein, Calil. Obrigado. E olha, você é a pessoa que realmente todos nós temos que ter para se conduzir e continuar um trabalho bacana. Calil 15!